E aí manos, beleza? Aqui é o Patoff e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de UFC 2 Patifoc, filho da lenda e agora também uma lenda dos rings do UFC está de volta Vamos lutar, vamos defender o nosso título, vamos ver quantas partidas seguidas a gente consegue defender o nosso título Hoje contra Don't Take Night, kickboxeador com o Sand General e só vamos Provavelmente é um cara que não vai puxar muito para o chão, né? O Luke Rockhold ainda é o principal competidor mesmo, a gente tendo ganhado dele A gente vai continuar o nosso treinamento e vamos tentar então dar uma treinada no chão Acredito que é a melhor coisa para eu treinar no momento É, Clint não está podendo treinar, então acho que realmente eu vou treinar, fazer treinos de chão A gente tem alguns exercícios para fazer de controle, nível médio porque eu já fiz A gente vai fazer também o treino de exercícios do chão por baixo no nível... Deixa eu ver se tem outra coisa, defesa contra finalização Beleza, no difícil vai dar um resultado bem bacana ali para a gente Estamos com lesões na defesa articular e estamos com lesões no vigor também E vamos fazer o último treinamento de luta no chão Qual que é esse? Exercícios no chão por baixo, a gente vai ali maximizar aquele negocinho E vamos enfrentar aí nossa primeira defesa de cinturão Se você quer ver, se você gosta da série de UFC, não esqueça de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito, escrevendo na canal para muito mais conteúdo Eu gosto muito de trazer, eu gosto muito desse jogo Eu fico muito feliz que vocês gostam dessa série Que é uma série bem gostosinha mesmo de gravar, beleza, amores? Então vamos lá, evento principal valendo cinturão, Rio & Night Só vamos, Fih, que o Balu vai ser louco Eu estou com os shorts de campeão do UFC 100 Agora a gente tem um calção novo, um calção preto com dourado Estou gostando, estou gostando desse luxo Vou ver quanto tempo a gente consegue manter aí o cinturão Quanto mais tempo a gente manter mais fãs É um boost bem legal para a nossa carreira E nosso pai é essa hora, né? A lenda, Patifoque, já deve ter conhecido aí essa galera Só vamos, vamos Vamos aí Estamos aqui para lutar, queridos Vamos trocar, tocar a lua Não, não tocar a lua como nenhum, não sou arrogante Ai, quem que? Cacete A luta nesta noite será de 5 rounds de 5 minutos Tô louco Nossa, o cara está muito defensivo, mano Nossa Nossa Vem, Knight, vem Ai, rei, rei, rei Tô sem dedo Nossa, eu não posso bater sem que ele me bata, não Ah, não, não pode Calma, recupera Calma Ele me bateu muito no peito, ele me deixou completamente estonteado Eu vou recuar, eu vou continuar recuando Até me recuperar Deixa ele vir, deixa ele vir Deixa ele ficar sedento Encaixei mais um Vem, vem, trouxa Vem, pode vir Vem, vem, vem Não posso bater, mano Eu não posso bater, tem que esperar ele vir O cara bate muito, mano Ele bate muito Ele me defende e bate no meu corpo, mano Pega pela nuca Pega pela nuca, joga e não sai Ah, não, não, não Calma Ah, mano É verdadeiro do cara, me marca Vem, eu tô tudo Chuta-se-o direto no tronco Calma, gente, vamos lá Deu pra dar uma reagem Vai, Marreta, Marreta Ele voltou Ah, ele levantou, mano Ele levantou, velho Era pra ter acabado ali, ó Vamos ver aí aquele golpe que entrou certinho Outro que acerta em cheio Muita precisão na execução E novamente um golpe bem aplicado Olha Olha isso, mano Ele caiu, velho Tudo bem, galera Segundo round Mandamos bem no primeiro round Eu tenho que realmente tomar cuidado Ele é do tipo que bloqueia e vem bater Então o negócio é eu esperar o momento certo Pra que eu bata nele Na hora que ele abaixar a guarda Sem cumprimentar, velho Aqui é... Aqui é... Aqui é... Aqui é... Aqui é a roguerça Calma, deixa ele vira Ele tá vindo, ele tá vindo Aê, garoto E aí? Qual que é a sua reação, querido? Calma, recuperei Ok Me empolguei, me empolguei, né? Começou a entrar golpe, eu me empolguei Nossa Outro Ah, meu, eu quero puxar pro thai Pro thai, pro thai Puxa pro thai Pega na nuca Puxa pro Mai Tai Puxa pro Mai Tai Quebrou Putz, me derrubou Joga pra minha guarda Vamos tentar ainda no chão Calma, recupera energia Passando pra montada Levanta, 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 levanta Levantamos, beleza Agora de novo os dois de pé Bom chute na perna Desça-se Tá tomando um chute na perna Atrás do outro Se continuar assim Fica difícil ficar em pé Pegou com um direto na altura da cintura Minha Nossa Senhora Ele sentiu Ai, tomei também Eu to suando de verdade, queridos Aqui na vida real Não pode deixar ele entrar toda hora assim Joga pra guarda fechada Vem, vem, vem Joga, 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 joga E consegue sair da montada Fica de pé Conseguiu acertar com a esquerda Calma, recupera Calma, recupera Estamos ficando sem energia, velho Ele também Soco na cabeça Mas entra um forte bloqueio Ah, mano Não caiu Ele não caiu, velho Levanta, levanta Levanta, levanta Eu quero levantar, querido Eu quero levantar, gente Não deixa levantar, meu Deus do céu Como esse jogo é chato com essas coisas Deixou levantar Ele não quer chão também, não O cara deu uma mortal, velho Eu dei um chute nele e deu uma mortal É sério O cara deu uma pirueta, brother Olha, direto no alvo Aí um chutaço que foi direto na cabeça E agora um chutaço que pegou com efeito Caraca, esse chute 3 dedo aí no estômago Nem mostrou Peguei no cara, ele deu uma mortal no ar por causa do meu chute O cara não mostra isso no Highlights Vai entender, né, mano? Vamos então ao terceiro round desse campeonato Bom trabalho Achou o momento certo pra atingir esse chute na parte interna da coxa Erra o chute circular Para de gastar energia pra ti Caralho, que idiota Chute circular Chute na perna por dentro Encaixou um gancho no tronco A cabeça sofreu com esse opercante, hein? Ficou a todo lado do seu chute no ar Ah, mano, sério? Um socaço de esquerda Por hoje é só Pum, filha da puta Se foder, mano O cara precisou dar duas mortais levando chute na cara Pra apagar O juiz parece que porra Que tal darmos uma olhada nos destaques do combate Olha o golpe como veio o animal Achei que vinha um nocaute logo em seguida E novamente Extrema velocidade e precisão Um chute direto na cabeça E aí não teve jeito Foi nocaute direto E de novo Pum Foi pra vala O cara parecia um reggae doll, viado Ele rodou Não sei, Chris Buffer O que eu mereci O cinturão ainda é meu, querido E ele continua o nosso campeão UFC dos pesos médios Então, minha primeira defesa de título foi um sucesso Vamos pra próxima, queridos Eu acho que dá pra defender de novo essa bagaça Ganhando mais fãs, velho Esse é o caminho Ganhar mais fãs, entendeu? Pra depois ter uma aposentadoria tranquila, mano Estamos chegando na aposentadoria Uh! Garoto Tem mais uma defesa de cinturão agora pela frente, provavelmente Mas essa foi linda O cara, a cada chute na cabeça, ele dava uma mortal assim Mano, mano Que que foi isso, parceiro? Minha nossa Vamos pra próxima Vamos ver o que vai aparecer aqui agora Uh! Uma das lutas ganha de popularidade Sua luta entrou no destaque da noite e você ganhou fãs Obviamente Obviamente, né, amigo? Mano, eu nunca vi uma luta onde o cara chutou E o cara deu um mortal de... Você tá louco? O meu card tem 17 vitórias e apenas 3 derrotas Com um general de 84 Chris Weidman é o primeiro desafiador ali Eu queria vingar o Anderson Silva Mas tudo bem Vamos ver qual que é a oferta de luta Eu posso perder, né? Ai meu Deus Vamos ver, vamos ver, calma Vou ver o que eu sou Rafael Natal Jujiteiro General 90 Um problema Porque ele pode levar essa luta pro chão E pode me dar dorzinha de cabeça Mas eu vou enfrentar, né? Não tenho muita opção Eu precisei... a minha academia teve reforma, ok? Mas mesmo assim, vamos lá Dá pra treinar a luta de chão contra ele Eu acho que vai ser o mais importante no momento Bom, finalização até que eu sou razoável Defesa contra finalização também tá agradável Vamos treinar no nível mais difícil aqui Pra eu poder já subir aí o bastante Não me lesionei, isso é muito bom Dá agora pra fazer o treino de exercício de controle Não, não Chão por baixo Isso aqui é interessante também Da gente dar uma treinada E por último... Bom, eu vou evitar levar pro chão, né, velho? Mas por via das dúvidas Caso ele leve pro chão A gente vai mandar mais um treininho aqui Nível médio De treino de chão E vamos pra luta O nosso objetivo aqui é claro Não posso deixar essa luta ir pro chão Se for pro chão Derrota é garantida Jiu Jiteiro Natal Luta principal Mais uma defesa de cinturão dos pesos médios Pois é, amigo Eu tô pronto Você tá pronto? Nosso... obviamente, né O nosso... O nosso bermudão de campeão Porque não é qualquer um que pode usar este aí Somente o campeão O campeão, moleque Então agora só vamos pra próxima luta De Assassin Chega o octógono com tudo preparado para defender o título Esse cara é um chutador incrível Os chutes dele são de uma força impressionante E podem machucar seriamente o adversário Essa noite podemos nos preparar Pra ver um incrível trabalho de força nas pernas E o adversário vai ter que se proteger Senão pode sair machucado de verdade Yeah, bitches Tamo pronto, queridos É o seguinte O cara é brasileiro Então vamos ser humildes Cumprimentar E tem uma boa luta, queridos Eu só não quero levar pro chão Vamos ver aí Rafael Natal Um pouco mais alto que eu mesmo Peso Com um pouquinho mais... Um pouquinho não Muito mais envergadura Ele é mais alto Ele vai tentar levar pro chão Eu tenho que estar preparado Pra evitar Levá-lo Beleza Belo gancho na cabeça dele Diversos golpes na cabeça Em uma combinação espetacular Olha ele afastando Ele quer levar pro chão Nossa senhora Ele bate bem também Mas não tão bem quanto eu, né? A última luta, pelo jeito, foi mais difícil mesmo Ai, tem que entrar cotovelada, mano Ah, ele tá defendendo na cabeça ali Era isso que não podia acontecer Era isso que não podia acontecer Minha nossa senhora Calma Puxei pra guarda fechada Puxei pra guarda fechada Ok E dá uma guirotina Calma, vamos entrar na guirotina Beleza Tenta aí o estrangulamento Ai, errei Calma Beleza, ele quis levantar É isso que tem que fazer, mano Tem que ir pra cima na hora do chão Quase pegou esse aqui, hein Vamos dar um pouco de golpe no corpo dele Não entro no soco Não entro no soco Acertou um gancho na linha de cintura com força Eita, eita Tô atordoado Mano, o cara é jiu-jiteiro, brother Que história é essa? Ele quase me derrubou no soco Ele quase me derrubou no soco Tem que ser completo, né, moleque? Tem que ser completo Calma Calma Sabia que ele ia puxar Puxa ele pro tie Puxa ele pro tie Ah, quase Puxa ele Ah, acertei Ah, não, velho Calma Economiza energia Puxa ele pra guarda fechada Antes de mais nada Ih, opa Economiza energia Meia guarda, meia guarda, meia guarda Calmou Levanta, 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 levanta Calmou Se controla Meia guarda, meia guarda, meia guarda Joguei ele pra meia guarda de novo Fecha a guarda, fecha a guarda, fecha a guarda, fecha a guarda Calma Saí Tô sentindo Eu vou desmaiar Se eu não mudar a posição aqui eu vou desmaiar Nossa, jiu-jitsu é sempre muito tenso, mano É sempre muito tenso A gente foi bem, a gente quase ganhou Ele quase ganhou por nocaute A gente quase finalizou E ele quase finalizou Foi uma luta da hora Que luta, velho Olha, ele deu um em cima e embaixo Foi foda Brasileiro, cumprimenta Vai, 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 vai Beleza Gancho no tronco Ele ficou a todo lado Ele ficou a todo lado com esse chute na cabeça Tomaram o corpo E enfim, o sonco da esquerda Ele tá do lado, essa é uma chute Olha esse direto pro lado Olha esse direto pro lado Ah, mano Cacete Que vacilo, levanta Já levantou Técnica perfeita Que chutaço na cabeça Ah, desviou Caraca, mano O maluco deu uma desviada linda ali Ele vai esperar eu gastar energia pra levar pro chão Aí um gancho forte na cabeça que não entrou Tô bem, machucou minha perna Deixa eu trocar a postura Beleza, jogando a outra perna pra frente Recua, recua, recua que ele vai vir Recua que ele vai vir Recua Calma, deixa ele vir Porra, acabou Ah, sério Não, não, dá chance não Vamos levantar, vamos levantar Vai, 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 vai Levanta Levanta, levanta, levanta Levanta, querido Levanta, querido Levanta, querido Filho da puta, mano O cara tá desmaiado Eu subi em cima dele Ele tá puxando essa porra pro... Ele virou Não, não é possível isso Sério Nossa, como eu odeio luta de chão nesse jogo Sério Tem como não, mano Tem como não, mano Tem como não Tem como não Tem como não Luta de chão nesse jogo não dá não, velho O bagulho é muito erradão, velho É muito errado isso aqui, sério Aí ó, tô levando porrada e não tem nem como defender, mano É muito errado esse jogo, sério É muito errado Vai tomar no cu essa porra Mano, tava... O cara tava desmaiado Eu subi em cima dele Ele voltou com tudo Com um triplo de energia Chegou com tudo e tava obstinado em acabar com ele Acabou conseguindo Acompanha no replay Que selvageria nesse ground and pound que levou ao nocaute Vejam aí Momento exato Posição privilegiada Aproveitou ao máximo e mandou com toda a força pro nocaute E de novo Boom Agora conosco o Bruce Buffer com a decisão oficial Perdemos cinturão Perdemos cinturão Perdemos cinturão do lado do nosso... Mano Pô, perdemos popularidade É brincadeira Do lado da minha aposentadoria, velho E detalhe Uma luta que tava ganha Que eu dei uma luta desacordada no chão Dei um soco na cabeça dele Os Luiz não serrou Ele... Eu vou tentar não chorar Tentar não chorar muito pra não ficar chato, né? Mas não dá, mano Não consigo concordar com essa porra, não Ai, meu Deus do céu Eu espero vocês aqui Muito obrigado por terem assistido Um beijinho na bunda de vocês na da direita Que está dizendo O Patifo... O Patifril Vai recuperar o cinturão É nóis, mano Até a próxima Fui Tchau Tchau